Mas uma foto, chega com o mestre! Ei, mora! Tio de novo, senhoras e menores Mas o mestre é um minuto É agirante, é safado Se escondas, se espondas, se escondas, Se escondas, se escondas, o mestre é Não tem mai ová com a filosofia É amido, é o único que é tu, é tu É amido, é o único que é tu, é tu É amido, é o único que é tu, é tu Mas caminando E aí E aí E aí Música 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 O que o que você diz? O que você diz? Ele diz que eu sou uma melha viva que eu disse... No anual é o que você, ele é mais alto. O que você está meurellando? Eu falei umları que você é umu. Você também está no meu humor. O que você acha? Cifre! 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 Cifre!